Hello turminha do terceiro ano, is everything ok? Bora lá para mais uma aula, o Peter vai pegar aqui e preparar tudo de bonitinho para a gente fazer aí junto. Então vamos lá, vamos começar on page 46 na página 46. Então olha só, na página 46 a Lissa está aqui de bicicleta indo para a escola e ela diz o seguinte On my way to school, there is a park, a supermarket, a cathedral, a hotel and a shop. Quando eu vou no meu caminho para a escola, eu vejo um parque, um supermercado, uma catedral, um hotel e uma loja. Bom, tem dois meses que a gente não vai na escola, né? Triste isso. Mas eu sei que alguns alunos moram mais perto, outros moram mais distantes, alguns vão de ônibus, outros vão de transporte, outro a papai ou a mamãe vem trazer, a vovó. O que vocês vão fazer agora? Agora, vai aqui na caixinha da memória, tenta lembrar o caminho que você faz para vir para a escola e você vai desenhar três coisas que você vê. Desculpa, três coisas que você vê. Ai, quando eu estou indo para a escola eu vejo um supermercado. Vê lá o violeta. Aí eu desenho aqui e escrevo supermarket. Ai, quando eu vou para a escola eu vejo o hospital. Aí desenho o hospital que escreve hospital, que escreve igualzinho na língua portuguesa. Ai, quando eu estou indo para a escola eu vejo uma loja de animais, uma pet shop. Aí desenho o pet shop, tá? Três só, não precisa desenhar tudo que você vê. Três coisas que te marcam quando você está vindo para a escola, que você olha assim, que te chama a atenção, tá bom? Faz o sorcinho ali na caixinha da memória. On page 47 vai começar a história, story time. Look, London Eye, it's 135 meters tall. Did you know that? Olha, London Eye, ela tem 135 metros de altura, vocês sabiam? Can you see the Big Bang? The most famous clock in the world. Vocês conseguem ver o Big Bang? O mais famoso relógio do mundo. The river is very big too. Look at all the boats. O rio também é muito grande. Olha todos esses barcos. Look, Tainá, there is a big aquarium here. Olha, Tainá, tem um grande aquário aqui. I love fish. Let's go to the aquarium. Eu amo peixe. Vamos no aquário? Aí o Kevin diz, later. Let's go to Lisa's gym first. Mais tarde. Primeiro nós vamos para a ginástica da Lisa. There are many bridges in London. Existem muitas pontes in Londres. There are more than 30 bridges. Existem mais que 30 pontes. Aí aqui embaixo. Look at that big castle. Olha aquele grande castelo. That is the London Tower. It used to be a palace and later a prison. Este é a torre de Londres. Ele costumava ser um palácio e antes também foi uma prisão. Lembra que a teacher mostrou no começo as fotos dos lugares do Tower Bridge? London Tower. A London Bridge é a ponte. Continuando. Let's ride a bike in the park. Vamos andar de bicicleta no parque. Good idea. Boa ideia. Look, there is a cathedral. My gym. This is where I train when I'm in London. Olha, aqui está a catedral. É a minha ginástica. Esse é o lugar onde eu treino quando eu estou aqui em Londres. Wow, Lisa! You are very high up. Caramba, Lisa! Você vai muito alto. This is so fun. Isso é tão divertido. Safety is the most important aspect in any circle arts activity. A segurança é um dos aspectos mais importantes para qualquer atividade circense. Aí termina a atividade dela lá e eles vão embora andar de bicicleta no parque. Come on! Let's race! Vamos lá! Vamos apostar corrida! Uhul! Wait for me! Espere por mim! Olha lá! Tainá caiu. Tainá! Are you okay? Tainá, você está bem? I scrapped my elbow. Eu ralei o meu cotovelo. We'd better go home. É melhor nós irmos para casa. Look, there is a hospital. Let's go there. Olha, tem um hospital. Vamos lá. Aí ela vai, vamos para o hospital. Ela acaba sendo atendida. E a enfermeira diz, you will be fine. Você ficará bem. Aí a Alissa diz, I'm tired. Tô cansada. Aí o Kevin diz, meet you. Eu também. Aí eles pegam o carro especial do Kevin e voltam para o Brasil. Bom, o que vocês vão fazer no page 49? Ô, teacher, por que você colocou dois aqui? Porque no meu livro digital, estava tendo aqui, ó. Tá faltando partes, tá vendo? Eu não sei o que aconteceu. Tentei mexer, mexer, mexer. Mas tá com defeito. Tá faltando uma parte aqui. Tá faltando uma parte aqui. Mas eu consegui achar um exercício no plural que tinha o mesmo. Então, eu copiei aqui só para estar explicando para vocês. O de vocês vai estar certinho. É só o meu que deu problema, tá? Então, olha aqui várias coisas. What can you see? O que você pode ver, ó? A supermarket, a school, a hotel, a shop, né? A clothes shop, uma loja de roupa. Another supermarket, another hotel, another school, tá? O que ele está dizendo? Nós vamos ter que decifrar os códigos para descobrir o que o Bruno está falando, que o que ele vê no caminho dele para a escola. A gente precisa descobrir o que que é. Então, o que vocês farão? Aqui embaixo, ó, tem o alfabeto e aqui é o seu código. Então, você vai ver cada código desses e escrever aqui embaixo quais são as palavras. Que nem, ó, essa meia-lua. Essa meia-lua é G. Então, vai pôr aqui um G. Aí, é um coraçãozinho. O coraçãozinho é A. Põe a letra A. Essa estrelinha é cheia de... parece uma florzinha. É o S. Gas. Ó, já descobrimos ali que é gas. A primeira palavra. Você vê que tem um espaço, porque aí é uma palavra do lado dela. Não é uma coisa só. Então, vocês vão completar e descobrir, decifrar esse enigma e descobrir o que que o Bruno vê durante o caminho dele, tá? E aqui, você vai completar com o meio de transporte que você quiser, desde que... Esse aqui, two wheels, tenha duas rodas. Esse, four wheels, quatro rodas. E no wheels, cem rodas, tá? Escreva aqui embaixo o nome de um meio de transporte que tenha duas rodas, quatro rodas, cem rodas. On page 50. Nós vamos completar de acordo com a figura. Hi, my name is... Oi, meu nome é... Lisa. Então, completa lá com Lisa. I go to school by... Eu vou de ônibus... Vou de ônibus, já falei, né? Então, eu vou só explicar isso, como é que faz. Então, ó... My name is Lisa. I go to school by bus. Eu vou de ônibus pra escola. My is... Meu ônibus é azul. Então, my bus is blue. On my way to school I see a... No meu caminho pra escola eu vejo um... Supermarket, tá? Então, cada um desses vai seguir a mesma sequência. Oi, meu nome é Tainá. Eu vou de bicicleta. Eu vou pra escola de bicicleta. No meu caminho pra escola eu vejo... Nananana... Minha bicicleta é de que cor? Nananana... Hi, I am Kevin. I go to school. Eu vou de pra escola de... Carro. Meu carro é... Vermelho. No meu caminho pra escola eu consigo ver... Um posto de gasolina em um hospital, tá? Vai completar como eu falei o primeiro. Só isso, Ana Paula? Será que é só isso? Não, ainda tem mais. Page 51. Eu vou colocar aqui o som da conversa da Lícia com essa garota... Pra nós colocarmos as numerações corretas, tá? Do diálogo. Track 19. Unit 3. Safety and Traffic. Listen and Learn. 1. Listen and Order. Hey, you need to wear a helmet. My mother does not let me go out without a helmet. Thank you. I know it is important. Então, olha só. Você viu que não está na sequência correta. Então, onde ele começa? Lá pelo último. Hey, you need to wear a helmet. Hey, você precisa usar um capacete. Então, põe aqui o número 1. My mother does not let me go out without a helmet. Minha mãe não me deixa sair sem o capacete. Número 2. Thank you. I know it is important. Obrigada. Eu sei que isso é importante. Número 3. Agora aqui, ele vai falar a sequência dos... Do... Do... Do safety. Da parte de segurança. E depois que colocar os números aqui, a gente vai relacionar com as figuras embaixo. Tá? Pera aí. Track 20. Unit 3. Safety and Traffic. Listen and Learn. 2. Listen and Number. 1. Seatbelt. 1. Seatbelt. Seatbelt é o cinto de segurança. Então, põe aqui o número 1 no cinto de segurança. Colete salva a vida. Então, vai põe aqui o número 2. Helmet. Helmet. Capacete. Põe o número 3. 4. Knee pad. 4. Knee pad. Knee pad. Knee pad é essa joelheira. Tá? Põe o número 4 aqui. 5. Air bag. 5. Air bag. Aqui do carro. Tá? E o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os números agora, desses que estão aqui, que vocês acabaram de completar, no correspondente. Mas, teacher, tem aqui 5 figuras e tem 4 embaixo. Porque um deles vai usar 2 números. Tá? Que nem um navio, qual desses você usa pra segurança? Põe o número. Skate. Qual desses você usa pra segurança? Car. Qual desses você usa pra segurança? E bike. Qual desses você usa de segurança? Pro, tem dois que pode usar nos dois. Coloca. Tá? No skate usa o capacete e a joelheira? Coloca. Na bicicleta não usa o capacete e a joelheira? Coloca. Tá bom? Eu acho que agora é só isso. É. Olha lá. A família inside a car dentro de um carro. So, bye bye. Many kisses. See you next class.